Olá gente, bom dia! Bora fazer um tour aqui pelo ateliê arrumado, tá gente? Meu ateliê é de milhões porque é o que eu tenho, é o que dá pra mim fazer e eu confesso pra vocês que eu tô bem feliz com o resultado, eu gosto muito do meu cantinho, é simples, mas é com muito carinho que tudo é feito aqui, tudo é feito pensando na melhor forma de eu estar trabalhando, tá? Meu ateliê não tem luxo, não tem glamour, não tem nada, mas o que eu posso te falar é que aqui tem muito amor, muito carinho, muita dedicação pra pintar pras minhas clientes e poder atender elas da melhor forma possível. Então eu vou mostrar pra vocês, ó, deste lado ficam umas coisinhas que meu avental, que eu não uso nada, tá? Mancho minhas roupas tudo, mas tá valendo. E aí tem o tripé ou algumas coisinhas, tá? Ali tem as bobinas que eu deixo pra fácil acesso na parede. Aqui, gente, ó, eu tenho uma bonequinha aqui que eu tô pintando, mas eu tenho aqui, ó, essa aqui ela é minha máquina industrial, tá? Minha máquina industrial, tá? Olha a mesa dela. A minha máquina, ela é um Abracop, tá? Ela é direct drive, sou louca por essa máquina, gente. E aqui, ó, tá meu tripé aqui, que fica aqui pra não evitar do Nicolas ficar cutucando as minhas máquinas, porque senão ele desregula elas todas. Aqui, ó, tá a minha galoneira da Singe, que eu amo, fica assim tampada pra não pegar poeira, tá? Porque eu não tô usando muito. Aqui, ó, tá a minha mesa de luz, o que eu uso pra fazer risco, tá, gente? Tá na caixa que é pra evitar do Nicolas danificar ela. Aqui estão todos os meus riscos das minhas bonequinhas, tá certo? Aqui a gente tem mais uma massa com risco ampliado na A4, não, na A3. Aqui a gente tem aviamento, e nessas outras duas caixas aqui a gente tem tecido. Passando pra esse lado, tem essa bonequinha aqui que eu acabei de pintar, tá? E aqui a gente tem essa minha máquina Singer Facilita aqui, que eu sou louca por ela também, tá? Aí, gente, na parte de cima eu coloquei essas duas pastileiras pra me ajudar aqui, eu coloquei tecido, sacaria ali, ó, tá? E algumas pinturinhas que estão prontas, eu embalo e deixo no saquinho pra não... Pra não pegar pó. Naquele canto lá tem duas necessárias com maquiagens minhas, porque eu não tenho lugar de guardar, e eu morro de medo do Nicolas quebrar minhas maquiagens. Aqui, ó, tem umas coisinhas avulsas, tá? Que são coisinhas pequenas, eu tenho que comprar mais umas caixinhas de organização, mas por enquanto vai ficar assim, porque eu não tô podendo comprar. Aqui tem pincéis, minhas agendas, coisinhas pra poder embalar a mercadoria das minhas clientes. Deste lado aqui eu tenho a minha impressora e o meu notebook, que fica no alto pro Nicolas não mexer. Na parte de cima tem aquele porta-pincéis também com algumas ferramentas, tá? Aí ali já falei pra vocês, tem as sacarias, né? Aí, gente, na parte de baixo dessa máquina aqui, ó, tem 200 metros de tecido da Pucarana que eu comprei pra embalhar, ainda não tive tempo, já tá aí uns seis meses, tá? Aí aqui, ó, tá o meu armário, a minha estante de tintas. Gente, eu sou louca por essa estante. Já tive outra, já joguei ela fora e mandei fazer essa aqui, que eu sou apaixonada por ela. Cabe muita tinta, ela tem um metro e vinte por um metro, então ela cabe muita tinta, tá? Aí tem um suporte ali pra agravação. Aqui é a mesa de trabalho onde eu trabalho, ó, tá? Aí aqui, gente, eu tô pintando essa bonequinha, tem as tintas que eu estou utilizando e tem os paninhos que eu estou pintando, que já estão riscados, que fica aqui próximo do que o meu irmão tá pegando, tá? Então ficou assim, ó, aqui tá a minha cadeira, onde eu pinto também. Tem mais coisa, tá, gente? Em outro armário, tá guardado em outros armários, mas ficou assim, pra você poder ver. Tá, só um instante, mamãe já vai pôr o sapato em você. Ó, e ficou assim, gente, tá? Meu ateliê de milhões, porque eu sou muito feliz aqui, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, é o que me deixa feliz e por isso, pra mim vale milhões, porque quando você não tem, mesmo que seja um espaço no quarto dos seus filhos e você quer tanto um espaço pra você fazer aquilo que você gosta, fazer o seu artesanato com calma, com carinho, eu fico grata a Deus por ter preparado nem que seja esse cantinho aqui, né, gente? Não dá nem três metros, né? Mas eu sou muito feliz, muito contente, tá? Convido vocês, gente, a se inscrever no meu canal secundário, tá? Lá eu mostrei também aqui o ateliê, eu mostro um pouco mais da minha rotina, tô começando lá agora e preciso muito que vocês vão lá se inscrever e me acompanhar por lá também, tá bom? Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Então, ficou assim o meu ateliê, ó, tá? Tô pintando bonequinha de Natal porque eu já tenho encomenda de Natal, tá bom? No momento, pessoal, vou falar aqui pra vocês, eu não estou pegando mais encomenda, por quê? Porque eu tenho encomenda até mês de setembro já e eu não quero fechar minha agenda do ano todo, tá? Por isso eu não estou aceitando novas encomendas, tá certo? Mas assim que eu adiantar bem as encomendas que eu já tenho, aí talvez eu pego mais algumas, porque como vocês sabem, eu tenho criança pequena e aí não dá pra mim ficar pegando muita encomenda, né, gente? Eu já peguei bastante, não era pra mim ter pego nem esse tanto, mas é porque eu não gosto de falar não pras minhas clientes, então eu acabo aceitando as encomendas. Mas, é, a gente tem gravação aqui sexta-feira da nossa bonequinha do professor Rogério, ó, só mostrando pra vocês, você já deixa aquele like pra incentivar, eu sei que vocês não gostam muito desse tipo de vídeo, tá? Vocês gostam mais de passo a passo, mas no momento é o que eu estou podendo fazer, tá bom? Então, fiquem todas com Deus, tenham um excelente dia pra vocês aí, que Deus possa estar abençoando a semana de vocês, que seja muito produtivo e não se esquece de se inscrever aqui e de se inscrever no canal secundário também, que é Jaque Viana Vlogs, tá bom? Lá eu mostro um pouquinho mais da minha rotina, um pouquinho mais ampla e a minha realidade, gente, de dona de casa e de artesão.